E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como trocar resistência de chuveiro Lorenzetti 4 temperaturas assistam o vídeo até o final porque eu tenho uma dica bônus bem no fim do vídeo E bom, antes de trocar resistência você precisa de saber se ela está queimada ou não pra você saber se está queimada ou não, basta você abrir aqui o chuveiro e ver como está a parte física dela geralmente é quando o chuveiro para de aquecer ou quando você vê um clarão no chuveiro quando ele ligou e parou e não quis ligar mais mas antes de você abrir aqui o chuveiro você tem que fazer uma coisa ó, você vem aqui no quadro de distribuição e desliga aqui o disjuntor do chuveiro se sua casa tiver esse quadro se a sua casa não tivesse este mesmo quadro aqui você vai desligar o padrão, o padrão de luz, o padrão, o ramal de entrada da sua residência porque é muito importante você tomar esse devido cuidado para evitar riscos de choque elétrico você pode vir a óbito com um choque de chuveiro aí tá pessoal então tome muito cuidado, nós não nos responsabilizamos por choque elétrico portanto desligue, use luvas, eu estou sem a luva, mas use luvas, use um calçado isolado para você estar fazendo este serviço ó, se você estiver gostando do vídeo, deixa o like e se inscreva no canal porque isso ajuda o YouTube a entender que você está gostando do nosso conteúdo para abrir aqui é muito simples, não precisa de você desmontar o chuveiro todinho não precisa de você desenroscar lá, não precisa de você tirar os fios ali é bom você conferir o fio bem ali na região da emenda para ver se ele não está queimado, se for alguma coisa que está queimado com o conector queimado, é um assunto para um outro vídeo, a gente pode trabalhar em cima dele e aqui ó, você vai tirar essa rosca sentido anti-horário é só você puxar aqui ó, vai cair bastante água aqui, vai até me molhar aqui um pouco ó, é só você puxar aqui para o lado pronto beleza pessoal, a gente está aqui com a resistência antiga do chuveiro olha só o que aconteceu, ela estourou ela não está encaixada aqui ó, geralmente ela encaixa aqui inclusive eu tenho um vídeo aí, consertando resistência de chuveiro em alguns casos dá para consertar, tá? em outros não nesse caso aqui a resistência ela queimou, eu dei um reparo durou até um tempo legal, mas acabou soltando então a gente tem que tirar aqui ó, essa conexão que eu tinha colocado provisória vamos tirar isso vocês vão tirar a resistência também, você pode estar utilizando um alicate você pode estar utilizando um alicate ou se conseguir puxar aqui com a mão mesmo pode puxar com a mão aqui ó, todos os terminais pronto pessoal, olha só para vocês verem aqui, onde que ela arrebentou tinha mais ondinhas dessa aqui, tinha mais resistência ela acabou arrebentando, queimou, tá? essa resistência aqui, eu achei dela original do depósito não lembro qual valor que foi porém, a moça me ofereceu uma resistência similar estava com um preço bacana, foi até 20 reais e foi essa aqui a resistência de 4 temperaturas para chuveiro para chuveiro a resistência de 4 temperaturas para chuveiro Lorenzetti, 5.500 watts, tá pessoal? então, basicamente, é esse o seu custo se você é técnico, você vai cobrar os 20 reais e vai cobrar o seu deslocamento e o seu serviço se for para fazer esse modelo se você é técnico, eu acredito que você possa cobrar minimamente aí, 60 reais para estar indo até o local fazer o serviço né, depende da sua região depende do seu preço preço cada um faz ah Jay, pessoal, mas um chuveiro desse é 100 reais você vai cobrar 60 para deslocar até o local e mais 20 da resistência de 80 tudo, para tudo tem um custo porém, se você é profissional se você sabe fazer, você tem que cobrar o seu preço não tem como se um chuveiro, eu não faço a mínima ideia quanto que está um chuveiro desse hoje mas vamos supor que ele é 100, 110 reais você, pelo menos 30, 40 reais você está economizando você está comprando um chuveiro novo e está refazendo ali toda a conexão aqui é tranquilinho, é facinho dá para você aproveitar muito mais esse chuveiro se você não pode ou não tem condições de contratar um profissional segue o tutorial aqui passo a passo onde eu mostro a forma correta para você funcionar o chuveiro e não fazê-lo queimar, tá olha só pessoal, é muito fácil trocar vocês não tem noção como que é fácil trocar essa resistência esse lado aqui pessoal, que tem o furo esse lado vai para cima porque ele tem que encaixar nesses furinhos aí, olha só só você pegar aqui o desenho de triângulo e fazer a mesma coisa daqui é só encaixe olha lá, posiciona certinho aí é sempre importante você apertar bastante forte aqui para ver se encaixou esse aqui não tinha encaixado, ele encaixou agora olha o escalinho encaixou certinho puxa aqui para conferir se está bem encaixado beleza você sempre confere essa borracha de vedação aqui para ver se está tudo ok no chuveiro aí o que você faz? você vai tampar aqui o chuveiro o segredo para você tampar ele é o seguinte vocês viram que ele estava mais para trás aqui você encaixa ele bem aqui de lateral deixa eu ver se tem uma marcação nele olha só vocês vão conseguir ver uma marca todo chuveiro é assim olha só a setinha a setinha daqui vocês encaixam com a setinha de lá entendeu? geralmente é nessa posição de lado aqui nessa posição de lado vocês encaixam e jogam ele para trás ali aí você organiza a mangueira aqui direitinho organiza direitinho para não ficar bagunçado aí é que está o segredo da coisa o segredo técnico você tem que colocar a resistência do chuveiro a seleção de temperatura no frio está vendo? você não pode deixar no quente você vai ligar o chuveiro e vai deixar o chuveiro encher de água e ele dá pressão vocês viram que eu abri tudo aqui ele não jogou água ainda ele está esperando encher porque se você encher se você não encher de água e tentar ligar o chuveiro a sua resistência novinha que você pôs queima aí vai 20 reais sendo jogado para o lixo tá? fez isso aí o que você vai fazer? vai lá no quadro ou no padrão liga a energia vem aqui ó chuveiro liga a energia ou vou lá no padrão de luz no ramal de entrada de luz liga a energia aí você antes de você colocar no quente você liga mais uma vez você vê se não está tendo vazamento para aquele fiozinho de água fria não ficar descendo geralmente é por causa de má vedação essa água aqui está pouquinho porque a água da caixa aqui em casa está acabando que a gente vai lavar a caixa amanhã então aí sim vocês ligam testam aqui o primeiro estágio ó liguei no primeiro estágio aí ó já deu uma ligada já aí ó já vai ficar morninho tá dando vazamento que eu falei vou ter que abrir e vedar mais uma vez bom pessoal já vedei aqui ó vou ligar para vocês verem sem vazamento o segredo que eu usei foi um pouquinho de shampoo não vou mostrar a marca aqui ó só o jogador mas eu passei um pouquinho de shampoo para poder não dar interferência na hora que eu for rodar o plástico para não dar nenhum vazamento eu passei um pouquinho de shampoo e consegui vedar e agora eu vou estar ligando lá o disjuntor novamente e vou testar novamente pronto pessoal liguei o disjuntor vou testar no primeiro estágio ó a luz deu uma piscada bacana muito bom agora eu vou testar os outros dois estágios segundo estágio a luz vai dar uma piscada de novo ó presta atenção essa piscada ela é normal aqui a fim de rede tá ficou morna a água agora o terceiro estágio o mais eficiente quer dizer o mais potente olha só que piscadão que deu água quentinha bacana aí é que está o segredo bônus o segredo bônus aqui ó por isso que é bom você assistir o vídeo até o final o segredo bônus é para você organizar essa mangueira olha só como é que está feio ali tá vendo aqui como é que está tudo mascado o segredo bônus é esse aqui ó tá quente né o que você vai fazer você tira ela de lá você liga aqui a duchinha ó ligou a duchinha ligou a duchinha desdobra aqui ó desdobra aqui desdobra aqui desdobra aqui deixa a água sair pela duchinha ó deixa sair pela duchinha aí o que é que você faz você pega a duchinha você pega a duchinha tampa e vem e organiza aproveita que a mangueira está quente olha aí para você ver aproveita que a mangueira está quente aqui ó encaixa aqui ali ó deu uma moldada legal nela aqui aqui que vai precisar de um capricho maior beleza aproveitou que moldou é coisa de dar uma segurada aqui ó pronto já ficou um pouquinho mais bonitinha poderia ter ficado melhor poderia mas só você repetir o processo que provavelmente vai ficar melhor do que isso aqui e lembrando também que eu tenho um vídeo ensinando a consertar o chuveiro Lorenzetti do Oshower vou deixar o link tanto de consertar na resistência quanto do chuveiro do Oshower vou deixar essa ah já sei vou deixar uma playlist aqui para você assistir todos os vídeos de chuveiros para você que gostou da minha explicação do moto como eu expliquei e aí